Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 imediatamente, sabia? peraí, desculpa peraí, peraí antes de você jogar, qual que é o perfume? porque aí já vai acelerando o perfume ainda daqui a pouco eu te contar não, fala agora, antes de você jogar o negócio não, mas é que é o pó hipnótico pois ele vai saber 3, 2, 1 fica você aqui peraí André, ela está perguntando aqui desculpa fica você aqui deixa ele falar meu lado é aqui não, não tem problema, fica aqui tudo bem? sobrou pó agora vai sobrar um pouquinho para depois peraí o que foi? coisa chata fica esse homem fedido aqui do meu lado dá isso me dá isso me dá isso que deram para eles está ali aqui, olha aqui é o pó vem cá comigo ai ai o que é o que? um negócio para eles eu também quero não, eu sei não vai a gente tem duas opções aqui o seu nome mesmo é qualquer? Lara a gente tem duas opções ou você quer ficar conversando comigo aqui a gente fica ou você prefere dormir o que você quer? dormir certeza? absoluto mas eu não consigo fazer você dormir eu não consigo jogar o pé no seu rosto eu posso jogar no meu rosto? é, eu vou pôr na sua mão mas já então ou você tem duas opções às vezes a gente fica conversando ou você joga no rosto aí é uma salva de paz e aí, gostaram? não deixem de curtir o nosso vídeo se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo